A PHC Brasil segue rompendo as barreiras da produtividade com o H2Copla, o maior aliado de quem produz. Bom, agora o Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Eu gostaria que você já começasse apresentando para a gente aí o que a Plant Healthcare Brasil tem em termos de biológicos para contribuir com a produtividade do setor sucroenergético. Olá, Adriana. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui novamente conversando com todo esse público do Megacana. A PHC, como a gente carinhosamente chama, a Plant Healthcare Brasil, é uma empresa focada em proteínas hidrolisadas, né? São proteínas orgânicas e que têm uma atividade muito grande na planta, porque elas são proteínas secretadas por bactérias fitopatogênicas que atacam plantas. Então, essa proteína é muito facilmente reconhecida pelas plantas e com isso as plantas reagem fortemente, né? Essa é o que a gente chama dos produtos de segunda geração, né? E esses produtos, eles trabalham para melhorar a eficiência da planta de uma maneira geral. Então, ele não vai trazer, por exemplo, grande quantidade de nutrientes, apesar de ser registrado como um fertilizante foliar, mas ele é um produto que melhora a qualidade da planta em termos de uso de todos os recursos. Então, começando por água, pela luz solar, também pelos nutrientes do solo, nós sabemos que agora, com a questão da falta de fertilizantes, é ainda mais importante que a planta esteja habilitada a utilizar esses nutrientes de maneira eficiente. Então, o que a gente chama dos produtos de segunda geração é o H2COPLA, né? Que é comercializado pela Coplacana, exclusivamente, e, na verdade, melhora a eficiência da planta em usar todos os recursos. Ele faz alguma supressão de doenças, também faz supressão de nematóides, mas não é um controle. O que a gente realmente foca é em melhorar o desempenho geral da planta, através de ativação gênica, através de uma melhoria da fisiologia, dos processos fisiológicos da planta. Então, o H2COPLA realmente trabalha dentro da planta como se fosse realmente uma vacina, preparando a planta para reagir de diversas maneiras, não só com relação ao uso dos recursos, mas também uma reação em relação aos estresses. A gente sabe que temos tido aí estresse com seca, que tem sido muito notório e repetidos, né? Isso tem trazido uma redução de produtividade muito grande para a cultura da cana. E, onde a gente tem utilizado o H2COPLA, a proteína HARP, a gente tem visto resultados maravilhosos. Nós temos alguns casos muito, realmente, consideráveis, que são granhos de produtividade altíssimos, altíssimos, exatamente onde a cana tinha todos os recursos necessários para produzir, ou seja, era um nível tecnológico aplicado nela muito alto, mas a planta não estava habilitada a usar tudo aquilo. Então, quando você entra com a proteína HARP e com o H2COPLA, você habilita a planta a poder realmente usar todos esses recursos e o ganho de produtividade é grandíssimo. Agora, também em casos, como eu disse, de estresses ou mesmo de menores níveis de tecnologia, o H2COPLA também ajuda. Por quê? Porque ele faz com que a planta, mesmo não estando com todos os recursos disponíveis a ela, ela possa tirar o máximo desses recursos. Então, como eu disse, é uma proteína hidrolisada, é a nossa especialidade a nível mundial. E a gente trouxe para o Brasil isso em 2015 e, desde 2015, a gente vem trabalhando principalmente o mercado de cana-de-açúcar. Temos outras culturas, onde a gente está desenvolvendo café, soja, milho, também algumas frutas, também hortaliças. Mas, assim, digamos que o maior mercado realmente que a gente se concentrou é o mercado de cana e é onde a gente tem tido resultados realmente maravilhosos. Tanto em canas com menor tecnologia, como em canas de alta tecnologia. Tanto em cana-planta, como em cana-soca. Nós temos aplicações dentro do suco de plantio, nós temos aplicações depois do plantio, na folha. Temos aplicações pré-colheita, temos aplicações em corte de soqueira. É uma proteína, é uma tecnologia muito flexível. E essa tecnologia realmente, ela foi adaptada às condições brasileiras. A gente focou muito, antes de realmente vir comercialmente ao mercado, em posicionar essa tecnologia para que o agricultor tire o máximo dela e ela possa realmente ter uma relação custo-benefício fantástica. Em média, para cada real investido, nós temos R$ 6,00 de ganho utilizando-se o H2C, a proteína Harkin em cana-de-açúcar. Rodrigo, e além disso tudo aí, eu ouvi dizer que vocês têm mais novidades vindo por aí para melhorar a vida dos nossos produtores rurais. Já dá para revelar alguma coisa para a gente? Opa, vou dar um spoiler aqui, porque realmente isso ainda está em processo de registro, né? Mas a gente já fez o registro dessa terceira geração, que a gente chama de Pritec. A terceira geração é uma geração que está focada em proteínas e cadeias mais curtas, mais específicas. E diferente da segunda geração, que é um bioestimulante de amplo espectro, a terceira geração é mais específica. Nós temos plataformas, uma delas é a plataforma Inatus, que o primeiro produto a nível mundial foi registrado no Brasil, foi registrado para a cultura da soja, para a ferrugem da soja, é um fungicida. E nós temos agora também o irmão deste Saori, que foi registrado para a soja, nós temos ele sendo registrado para a cana e para a café, para controle também de doenças, ou seja, proteínas controlando doenças. Você vacinando a planta, habilitando a planta a fazer todo o processo de resistência sistêmica adquirida, para que ela possa realmente estar protegida dessas doenças. E também temos uma plataforma chamada de, que a gente chama de T-Rex, né, e que é focada em nematóides. Essa também está em processo de estudos no Brasil, mas vai vir um pouco mais para frente. Mas em breve, eu não digo este ano, infelizmente não vamos conseguir, mas a gente acredita que já para o próximo ano, 2023, nós teremos já essa plataforma Inatus, o primeiro produto protetivo de cana-de-açúcar, focado em principalmente duas doenças nesse primeiro momento. Uma delas é a ferrugem alaranjada, que prejudica muito algumas variedades de cana muito importantes para a indústria, e que a indústria acaba preferindo não utilizar ou diminuir o percentual dessa variedade no seu canavial. Por quê? Porque ela tem medo realmente da ferrugem alaranjada. Então, a gente protegendo essas variedades, a gente protege material importante que a indústria gosta de processar, né, e que são altamente produtivos. Ao mesmo tempo, temos o que a gente chama de estria vermelha, né, também é uma doença que vem assustando em algumas regiões, e também esse PHC 279, que a gente chama, vai estar realmente registrado para essa doença também. Então, a gente não, infelizmente, para 2022 não dá tempo, mas para a safra 2023, 2024, a gente acredita que já teremos os peptídeos da geração 3, vamos dizer, Pritec, disponíveis para a cultura da cana-de-açúcar, e como eu disse, são produtos orgânicos e que vão trazer uma tranquilidade muito grande ao produtor, porque eles protegem a cultura de ponta a ponta, como a gente fala. A gente aplica e essa proteção, ela fica dentro da planta, a não ser que você erradique esse canavial e renove, essa proteção vai continuar dentro da cultura. Então, para nós é uma alegria poder trazer para a cultura da cana, estender o benefício que nós, esse ano, já temos para a cultura da soja, com resultados realmente maravilhosos. Tá certo, então, e com certeza a gente vai falar muito aí dessas novidades que a PHC está trazendo para a gente. Obrigada. Com toda certeza. Com toda certeza.